Onde tem de mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui atendendo ou buscando atender você falando sobre temas que informam, orientam, edificam a nossa vida e que podem fazer diferença no nosso dia a dia muitos dos temas que falamos aqui são os temas que você pede para que falemos, como o tema de hoje por exemplo, super bacana que vai com certeza mais uma vez abençoar a nossa vida muito bom saber que o que fazemos aqui abençoa você e você querido semeador de boas novas faz parte total dessa história porque quando você ora por nós, quando você semeia aqui aquilo que você pode, o recurso que você tem no seu coração você nos ajuda a divulgar Jesus, a transmitir o amor de Jesus 24 horas por dia e a gente entende que com esse movimento a gente está sim, cumprindo o id de Jesus vocês já pensaram quantas pessoas a gente pode atingir pela rede de televisão, pela rádio certamente um número que pessoalmente, dificilmente nós atingiríamos por isso que nós insistimos com você ou estimulamos, essa é a melhor palavra, estimulamos você a semear aqui na boas novas como um lugar fértil um lugar onde a sua semente vai prosperar e vai levar a palavra de Deus para muitas pessoas essa é a nossa missão muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês graça e paz, bênçãos abundantes na vida de todos vocês que nos acompanham dia a dia aqui na rede boas novas de televisão o nosso tema de hoje é um tema assim muito interessante que com certeza vai provocar boas reflexões em vocês na verdade a própria bíblia nos ensina que profecia é para quem crê e não para incrédulos e nós que cremos quando olhamos o que está acontecendo no mundo de hoje temos a certeza de que os sinais dos fins dos tempos eles estão por aí em todo o mundo são guerras, são opressões, são violências que mostram que as profecias elas estão se cumprindo quando a gente pensa no Brasil particularmente aqui no Brasil a gente vê que vivemos um momento político especialmente momento político muito tenso muito intenso são escândalos após escândalos de corrupção o povo sofrendo e a saúde abandonada e muita miséria acontecendo no nosso próprio país e a pergunta que se faz a respeito disso é a seguinte será que esse momento por que passa o Brasil está escrito? será que há profecia bíblica para esse momento? essa é a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça Pra Cima veja o nosso informativo o Brasil está passando por uma das maiores crises políticas de toda a sua história com a corrupção se alastrando pelo Estado brasileiro em quase todos os seus setores esse comportamento, claro não é um fenômeno recente na história da humanidade razão pela qual encontramos na Bíblia vários textos que a combatem de forma direta aliás, esse é um dos pecados mais mencionados e combatidos nas escrituras por exemplo, sobre a corrupção no funcionalismo público o livro de Lucas no capítulo 3 versículos 12 e 13 ressalta que quando chegaram os cobradores de impostos para serem batizados perguntaram a Jesus o que deveriam fazer Cristo lhes respondeu não peçais mais do que está ordenado já sobre a corrupção no poder executivo no livro de provérbios o versículo 4 do capítulo 29 afirma que pela justiça o rei estabelece a terra mas o amigo de subornos a transtorna o livro de provérbios no capítulo 22 versículo 16 também alerta os empresários que não são honestos o que oprime ao pobre para aumentar o seu lucro ou o que dá ao rico certamente empobrecerá pois é, né você vê que está aí a Bíblia fala sobre esse tema aliás, a Bíblia fala sobre tudo todo e qualquer assunto que a gente quiser refletir sobre ele pode procurar a Bíblia que a gente vai encontrar lá alguma coisa sobre o que a gente quer refletir e hoje a nossa reflexão é sobre corrupção e as profecias bíblicas será que esse momento vivido pelo Brasil está escrito na Bíblia há profecias sobre ele? vamos conversar aí não podia ter ninguém diferente aqui para falar sobre o tema se não Edinaldo Carvalho ele que é pastor e conferencista em escatologia porque quando a gente fala em escatologia profecia bíblica o pessoal já pede o tema dizendo ó, chama lá o pastor Edinaldo então por isso a gente gosta e tem se sente muito honrado com sua presença pastor é, Celeste eu agradeço a Deus né por esta missão que ele mesmo me investiu de refletir sobre a profecia bíblica isso funciona em mim acontece em minha vida como um chamado e um chamado que não se pode voltar atrás porque é um algo de uma força tal que eu vivo estudando as profecias e quanto mais a estudo mas tenho a convicção de que elas estão se processando na nossa geração de forma acelerada para alcançar um desfecho escatológico com a volta de Jesus a questão da corrupção entrando diretamente no tema é na verdade um dos elementos que configura o cenário mundial para que a sociedade esteja plenamente corrompida ao ponto de que nenhuma instituição governamental nem a ciência nem a tecnologia poderão trazer soluções mas somente o senhor na sua volta por isso considero o tema muito oportuno muito contextual vivemos em nosso país no mundo de um modo geral mas em nosso país um momento dramático da questão da corrupção verdade e isto é um sinal profético com certeza perfeito e inicia com relação a uma afronta que os três governos últimos do Brasil fizeram ao povo de Israel perfeito e a Torá a lei estabelece um princípio que é irrevogável agora pode esperar um pouquinho vou esperar um pouquinho se não já vai assim acabar o programa inteiro assim só na abertura deixa eu apresentar meu outro e naturalmente peço desculpa nada de pedir desculpa pastor na verdade é tem uma questão assim é na medida em que há um reconhecimento dessa missão que Deus lhe colocou eu entendo que há por um outro lado uma enorme responsabilidade né é quando a gente atende o nosso telespectador e traz o senhor aqui é porque a gente pondera e confia nesses dois lados né de que é do seu compromisso com Deus e da sua responsabilidade de estudar sempre se aprofundar e trazer aqui a verdade da palavra de Deus né a verdade da palavra de Deus é é é aí que está a nossa confiança e a nossa vontade sempre e honra de tê-lo aqui no nosso programa tá bom faço meu registro e quero apresentar para vocês também o pastor e professor Francisco Neri Francisco que também já tem o reconhecimento do nosso público é a dobradinha de vocês ela tem sido muito reconhecida né como é uma dobradinha que flui porque é é um explicando a tese do outro trazendo novidades então muito precioso e a gente está aqui Francisco atendendo demanda do nosso público com o tema e com os nossos convidados obrigada por você aceitar o nosso convite eu que agradeço o convite Celeste estendo meu agradecimento a você e a toda a nossa a essa equipe maravilhosa que nos recebe aqui é sempre uma honra estar com o pastor Edinaldo e eu acho isso é muito gratificante e o peso da responsabilidade do chamado de Deus é maravilhoso para as nossas vidas para nós refletirmos como educadores né algumas pessoas costumam falar formadores de opinião não não é colocar forma pelo contrário é refletir é educar e junto a palavra de Deus nós vamos apresentando essa vertente porque um completa o outro existem outras interpretações outros caminhos mas o caminho da liberdade do debate é que eu acredito ser mais importante mais uma vez eu agradeço essa oportunidade e o carinho dos nossos telespectadores também bacana amei aí uma coisa que você falou porque sempre eu gosto muito das coisas que vocês falam também mas é isso mesmo Francisco nada de colocar forma nós não somos formadores de opinião nós somos provocadores de reflexão aliás como nos orienta a própria Bíblia exatamente porque a Bíblia que diz gente olha lá não entra em forma não não se conforma com esse mundo muito pelo contrário se desenvolvam pela transformação da mente de vocês e a transformação da nossa mente ela vem com conhecimento com provocação com reflexão a gente quer transformar e não conformar nem informar né colocar em forma nenhuma muito bom muito bom cabeça pra cima é isso aí é reflexão não enquadramento de ninguém graças a Deus gente vamos lá falar sobre essa questão da corrupção no Brasil isso é um tema mesmo que foi pedido pelos nossos telespectadores e as perguntas são mas a Bíblia fala sobre esse momento do Brasil existe profecia pra esse momento que o Brasil vive essa corrupção ela está escrita faz parte do que está escrito na Bíblia é mais um dos sinais do fim dos tempos o pastor já começou aí uma abordagem sobre o assunto mas e aí se me permite porque o pastor ele vai dar um fechamento profético ele vai colocar de uma maneira com muita propriedade a minha fala seria um pouco mais introdutória até o próprio tema a própria questão da corrupção nos leva a uma reflexão da ética de um modo geral quando nós estudamos a filosofia e o conhecimento você tem o caminho da ética do reto proceder você tem a ética chamada deontológica que seria a ética do dever você tem a ética a corrente da ética teleológica que é da finalidade com os utilitaristas o resultado da ação e você tem a palavra de Deus nós poderíamos colocar como uma revelação divina sobre o reto proceder porque Jesus Cristo é a verdade até no primeiro século pastor de Nau também acho que eu até li no teu livro estou fazendo uma cola e outra literatura dos pais da igreja Jesus é considerado a Torá viva a Torá que fala ele é a verdade então o nosso Deus é a verdade ele mesmo diz isso ele é a verdade ele é o único até o Peter Kraft livro de filosofia também coloca outros apontam a verdade outros ensinam a verdade mas Jesus disse e declarou eu sou a verdade então eu sou a ética eu sou a verdade eu sou a perfeição então o cristão já é vocacionado diretamente a isso quando ele atende o chamado de Cristo ele atende o chamado da verdade e nesse sentido quando a gente fala de corrupção no início já houve a corrupção no Éden desobediência é uma ordem a corrupção está muito vinculada ao poder ao poder que é o que a gente está vivendo hoje então essa provocação no melhor sentido da provocação do debate é ética o reto proceder a ligação da ética com o poder e vinculando a profecia no sentido de palavra de Deus nós vemos a profecia de Daniel nos indicando porque na apresentação achei muito importante o preâmbulo do programa ele colocou que sempre existiu então a profecia de Daniel ela vai dizer que no final dos tempos haveria um aumento do conhecimento da tecnologia então uma das características que deixa o nosso esse acontecimento no Brasil de tanta corrupção é a publicidade e a velocidade das informações para que as pessoas tenham maior acesso sempre acompanhamos isso ele tem o conhecimento do sindicato da política educacional na sua carreira também o pastor Edinaldo mas hoje em dia a gente está com acesso a publicidade desses fatos o que vai nos levar a uma reflexões e implicações que nós não tivemos antes verdade e Francisco eu acho que tem assim não apenas a publicidade sabe mas até o que foi colocado aliás usado por muita gente que tem locupletado da corrupção atualmente né ah sempre existiu a corrupção sempre existiu a gente reconhece claro que ela sempre existiu mas nunca em tamanha proporção né que a gente vai vendo é escândalo em cima de escândalo os desdobramentos os valores essa coisa toda que nos deixam assim absolutamente estarrecidos né estarrecidos está escrito? está escrito está vivido historicamente civilizatoriamente vamos dizer assim porque é eu abordei na minha introdução e eu gostaria de focar um pouco na causa porque a corrupção que hoje acontece no Brasil e no mundo são os efeitos de um estado de espírito de um de um de uma certa de um padrão espiritual vivido pelo homem nesses últimos tempos na verdade isto é uma como se fosse uma nuvem que passa sobre a humanidade porque a corrupção ela é generalizada mundial e este estágio espiritual em que vive o ser humano faz com que esses efeitos sejam sobrepostos nas nações e em falando do Brasil eu vou citar a Torá quando Deus chama Abraão para fazer com ele a sua aliança o seu pacto de através dele levantar uma nação para que esta nação revelasse o eterno às demais nações este foi o propósito de Deus no chamado de Abraão Abraão é o precursor da nação de Israel e no chamado de Abraão Deus lhe convoca lhe comissiona lhe dá uma missão mas também lhe dá princípios do relacionamento desta nação que será chamada por ele com as demais nações uma vez que todas as nações configuram um conglomerado único e Israel configura uma nação especificamente chamada por Deus e por ele reconhecida como o primogênito ou a primogênita entre as nações e nesse chamado de Abraão e aí está a causa Deus em sua sabedoria e onisciência sabia que Israel num determinado momento iria receber das demais nações ódio aversão inimizade rancor e Deus portanto já para Abraão fala das salvaguardas que empregaria sobre Israel quando Deus diz a Abraão olha Abraão aqueles que te abençoarem e aí faz uma ilação com Israel eu abençoarei mas quem te amaldiçoar ou quem amaldiçoar Israel eu também amaldiçoarei isto aí é um princípio espiritual basilar das escrituras e que hoje está se refletindo no Brasil porque o governo do ex-presidente Lula o governo da ex-presidenta Dilma e ao atual governo se antagonizaram a nação de Israel se aliando aos seus inimigos não tanto mais este atual governo mas os dois anteriores embora este também não tenha muito se aproximado de Israel mas também já em algumas atitudes não aqueceu enquanto que os outros governos trouxeram aqui o Armadinejad responderam positivamente ao pleito de Mohamed Abbas fazendo com que Jerusalém seja dividido ao meio como está posto na ONU na perspectiva da fundação do Estado da Palestina e por aí vai várias consequências e por aí sobreveio ao Brasil uma onda espiritual tão negativa que nos trouxe não apenas os roubos que nós estamos vendo por aí a corrupção mas a questão das drogas do tráfico da violência da prostituição e do clima e todos os outros elementos que o brasileiro esta atual geração de brasileiros está sofrendo está sofrendo reflexo eu já preciso para o intervalo cara só completando no final o que o pastor Edinaldo colocou e é importante que a Bíblia somente quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus consegue ter essa dupla visão ele vai ter a visão natural sociológica antropológica vai ter o viés espiritual que é o viés profético para enxergar senão ele não vai conseguir ter uma visão completa dos acontecimentos Bíblico profecia é para os que creem não para os incrédulos eu tenho que ir para o intervalo vamos lá estourei 5 minutos vamos ao intervalo e a gente volta já já isso aí a gente falando aqui sobre a corrupção e as profecias bíblicas é claro tema muito amplo certamente a gente tem muita coisa para falar sobre isso mas eu também queria provocar vocês com o seguinte lá em provérbios 29 e 18 diz que não havendo profecia o povo se corrompe por que que o Brasil está nesse estado de corrupção a gente o senhor já colocou algumas questões mas o que está acontecendo eu como educador nós aqui como educadores quando você fala da questão da profecia eu vou colocar a palavra de Deus como ele colocou a Torá nossa civilização judaico-cristã então então com a pós-modernidade você relativizar a verdade você permite com que várias correntes várias ideias tenham livre trânsito e você tem o questionamento das principais ideias que são como se fossem os pilares do ocidente a própria civilização judaico-crist natural cristianismo o evangelho quando você ataca esses valores seja através do gramsismo através da filosofia da própria pós-modernidade relativizar a verdade o materialismo retira a bíblia das escolas é porque você passa a considerar verdades ou é verdade ou é erro quando você passa a aceitar essa pluralidade perto do referencial então eu creio que o livro de Deus o livro de Deus o livro de provérbios citado ele está te apontando um referencial a partir do momento que você não tem referenciais na própria formação educacional tudo passa a ser permitido tanto é que foi colocado aqui o cristão é claro é um estado de espírito é o pecado o princípio da depravação total é necessária a intervenção de Deus para salvar o homem porque o homem está em estado de pecado estado de decadência e as profecias elas vão trabalhar com afunilamento quando eu falei daquela questão da publicidade da corrupção é no sentido de ilustrar verdadeiros sistemas de corrupção nós também podemos até colocar para essa reflexão que a ingenuidade pensar que a corrupção fosse como algo pontual na verdade começa as investigações e algo pontuais e você quando vai ver você vai ver os tentáculos de todo um sistema que vai levar para um sistema mundial anticristão que não vai ser imposto por uma força a gente falou da forma não vai ser algo posto por uma força é algo que é trabalhado no espírito nos valores no relativismo moral muda o comportamento exatamente em vez de se imprimir o caráter de Cristo você imprime um outro caráter uma outra permissividade incrível exatamente e aí a economia do crime a economia do crime a economia que não aparece nos dados estatísticos o tráfico o que nós estamos vendo é justamente isso é a publicidade desses tentáculos dessas coisas que a Bíblia já nos alerta porque a Bíblia é a palavra de Deus vai favorecer pequenos grupos e esses grupos eles atuam sempre nas sombras então quando vem a luz a luz ela vem revelar justamente o reto proceder eu acredito que eu trouxe o debate para a sua pergunta no sentido de quanto mais as pessoas se abastram dos valores universais em termos de formação agora no ato da corrupção aí você já vem para o individual a pessoa ceder a corrupção é a pessoa ceder por uma vantagem e não pelo bem público você vê que no Éden qual foi a promessa vocês serão Deus eles nem se tornaram Deus e ainda foram expulsos do Éden ou seja é uma ilusão do que vai conseguir que você acaba não conseguindo e ainda perde a estrutura que você está colocado você fez uma colocação que me fez lembrar um momento vivido pelos Estados Unidos um momento de caos financeiro também de muita opressão nos Estados Unidos o povo sofrendo também com desemprego talvez um quadro se não pela corrupção mas pelo momento político e econômico crise de 2008 fraudaram os balancetes e foi tudo falta de confiabilidade até a suspeita que existe sobre o crescimento do PIB chinês é a dúvida nos relatórios novamente corrupção corrupção e naquele momento alguém dizia que Deus tinha se esquecido se afastado dos Estados Unidos e foi lá filha de Billy Graham que lembrou que não foi Deus que se afastou dos Estados Unidos foi o povo americano que tirou Deus que tirou Deus dos Estados Unidos fazendo algo semelhante com o que o Brasil vem fazendo proibindo-se falar de religião não de religião a gente não quer falar de religião falar de Cristo tirando das escolas tirando da moeda tirando isso criando esse afastamento e aí sobreveio a desgraça isso dá um tema com certeza e a gente ele fez essa provocação e eu me situo nesse nosso momento tão semelhante tão semelhante vivido aqui no Brasil nós temos afastado Deus nós não o sistema tem querido buscado afastar Deus do dia a dia do Brasil eu vou mostrar na Bíblia isso que vocês comentaram e que é na verdade o contexto do texto que você citou de provérbios capítulo 29 18 não havendo profecia o povo se corrompe mas o que guarda a lei é feliz olha aí agora vou ler o versículo 16 quando os perversos se multiplicam multiplicam-se as transgressões mas os justos verão serão verão a ruína deles amém corrige o teu filho e te dará descanso dará delícias a tua alma não havendo profecia o povo se corrompe olha como a palavra de Deus se multiplica os perversos é o que a gente está vendo acontecer se multiplicam as transgressões é o que a gente está vendo acontecer é a profecia corrija o teu filho e te dará descanso é o que a gente está vendo a necessidade de cuidar que deveria ser aprofundado e não está sendo ensino confissional nas escolas eu sou contra tanto o ensino cristão claro como qualquer outro tipo de ensino na escola concordo a escola ela se for ensinar religião que a ensine sob o viés antropológico sociológico valores cultural ética moral não confissional porque corrija o teu filho isto aqui é um indicativo para as famílias as famílias que precisam inculcar em seus filhos primeiro a palavra de Deus as exortações o que o governo brasileiro está fazendo fez e está esse movimento cada vez mais crescente é para corromper as crianças já nas escolas hoje por exemplo a grande corrupção que assusta não é a corrupção que venha contra o adulto que já pode se defender a corrupção que põe o Brasil em risco é a corrupção através de um sistema ideológico de uma casta como se diz aí esquerdopatas de esquerdopatas não que a esquerda não tenha também seus méritos mas é a deformidade do pensamento dos de esquerdas que já querem as distorções que já querem trazer a questão da identidade de gêneros para ser liberalizada nas escolas desde as primeiras séries do ensino fundamental abrindo em momento inapropriado da faixa etária desses pequenos brasileiros a perspectiva da questão sexual o que faz com que essa divergência da tradicional família e dos princípios judaicos cristãos sejam afrontados perfeito isso aí dá um programa inteiro nós vamos fazer nós estamos programando e é uma forma porque é uma forma de distorção da identidade Francisco está aflito ali para falar só para manifestar eu concordo com a parte da argumentação pró ideológica mas eu sou a favor do ensino confissional até porque eu represento na OBEB esse debate porque o ensino confissional aí é uma divergência que a gente tem que colocar na sua posição de direito ensino confissional porque ele é plural ele contempla todas as visões religiosas ele não é obrigatório então nós temos para quem interessar nós temos o manifesto em defesa do ensino religioso confissional plural não obrigatório que possui três colunas que é a constituição federal LDB e resolução número 7 do MEC a questão do ensino religioso quando você coloca esse viés antropológico sociológico você vai ter um tecnocrata no sentido de ensinar religião com viés científico eu prefiro ter um tecnocrata querido Francisco é mas deixa só eu completar a ideia eu prefiro ter um tecnocrata do que ter um indivíduo ideologicamente formado ensinando as crianças prometo que a gente vai fazer um programa sobre essa questão vamos voltar para a nossa corrupção mas é a corrupção perfeito é só depois completar posso é só completar mesmo então como o tempo urge por causa do tema do nosso programa nós vamos voltar aqueles que quiserem mais informações procurar o manifesto em defesa do ensino religioso nas escolas públicas que ali tem toda essa fundamentação inclusive a resposta para esse questionamento e nós estaremos disponível para esclarecer essa dúvida tá bom perfeito esse é eu acho que é um um caminho né é também maligno né que a gente tem hoje um viés em termos do ensino essa questão toda de distorção da identidade mas realmente eu não vou aprofundar aqui no programa de hoje é uma das características é uma das coisas que também está pressionando o nosso país fazendo com que a gente esteja vivendo esse momento né e que é é preciso ser tratado é por isso que eu quero falar aqui a gente está efetivamente preparando um programa sobre isso vamos conversar sobre essa questão dos transgênicos vamos conversar sobre é identidade é porque a contra fatos não tem argumentos né contra fatos não tem argumentos muito bem vamos voltar para a nossa questão aqui da corrupção no nosso país da escrita bíblica da profecia bíblica em relação à corrupção é é algo que está a gente já está vendo que é previsto sim na questão bíblica e eu ainda queria entender um pouquinho com vocês e aprofundar mesmo dentro dessa linha né da das profecias em relação ao Brasil foi em 2013 houve um congresso aqui no Brasil um congresso da da do diante do trono onde ali uma missionária uma pastora a Cindy Jones ela Cindy Jacobs desculpe Cindy Jacobs falta de óculos aqui na minha leitura ela fez foi colocada uma profecia que foi considerada o destronamento do principado da corrupção no Brasil de novo a profecia para quem crer foi uma colocação e que depois algumas pessoas já tem vinculado até aí com o início do processo da lava jato o início desse processo todo aqui no Brasil né como vocês veem essa questão primeiro essa profecia se vocês tomaram conhecimento dela e como vocês veem reflexos disso em termos do Brasil e como está a igreja de Cristo em relação a esse momento vivido pelo Brasil talvez isso possa se resumir numa pergunta que é algo que é falado na Bíblia o que é a grande Babilônia eu já preciso ir para o intervalo vou para o intervalo e a gente volta com essa questão vamos lá vamos lá isso aí você percebe nada é por acaso né e a Bíblia mais uma vez ela vem nos esclarecer os nossos momentos de vida os nossos momentos históricos os contextos do nosso país também a gente tem visto hoje mundo afora tanta corrupção tanta maldade são terrorismo crianças sofrendo é é um momento muito crítico economias né do mundo inteiro sendo aí destruídas é um momento muito muito incrível né porque passa a nossa sociedade particularmente o nosso Brasil o que é a grande Babilônia depois eu volto para a profecia eu creio vou deixar o professor de novo por favor eu creio nessa questão eu vou generalizar num sentido acredito ser bem positivo para a nossa análise aqui um sistema o anticristo tivemos até já um programa aqui sobre isso ele é uma pessoa mas que ele precisa encontrar um sistema anticristão e como colocamos aqui os valores cristãos judaico-cristão são aquilo que a Bíblia a Torá defende como valores universais no sentido da grande Babilônia eu vejo como um sistema mundial em que esses valores estão extremamente difundidos valores que nós poderíamos colocar luciferianos valores em que você tenta destronar é é uma ilusão mas destronar a visão de Deus a visão de Cristo e os valores que são advogados pela verdade cristã num sistema maligno num sistema extremamente corrompido politicamente religiosamente com a questão da apostasia que é a negação da fé e essa questão da apostasia ela merece também um cuidado porque muitos são nominais religiosos acreditam até que estejam vivendo uma vida cristã quando estão vivendo uma vida religiosa quando na verdade o verdadeiro avivamento tem a ver com a confissão de pecados renovação do entendimento transformação de vida então eu enxergo dessa forma a Babilônia nesse sentido é o sistema oposto a Israel é o paralelo né o seu contraposto que passa os valores anticristãos é um sistema que luta defendendo todas essas questões que já foram pontuadas no sentido ideológico sistema anticristão a igreja é a principal acometida do sistema da grande Babilônia a grande Babilônia está de certa forma imiscuída em todas as áreas da sociedade mundial é como o Francisco disse é um sistema que traz conceitos totalmente difusos isso por exemplo está claro na profecia de Daniel no capítulo 7 versos 25 que diz que ele vem para magoar os santos do altíssimo e mudar os tempos e a lei esse tempos pode ser encarado como calendário e a lei e quem é que vem para magoar os santos do altíssimo é o anticristo como pessoa e 1 João diz que muitos anticristos já operam nesse tempo exatamente preparando o ambiente da grande Babilônia da grande apostasia porque a grande apostasia nega tudo que é Deus inclusive o calendário observe que o calendário que Deus estabeleceu para a contagem do tempo humano foi o calendário das festas bíblicas as sete festas bíblicas que começa em peça e termina em cabanas ou tabernáculos ele conta esse quadro de festas conta o tempo profético em toda a história da humanidade e todas elas apontam para Jesus Cristo a paz com a morte do cordeiro e a última tabernáculos a celebração daquele que está tabernaculando entre a humanidade que é o próprio cordeiro ou já na figura de leão da tribo de Judá portanto o anticristo e os anticristos vem para mudar este calendário hoje o calendário que rege o ocidente principalmente inclusive dentro das igrejas ditas evangélicas é o calendário gregoriano e juliano juliano gregoriano que é o calendário romano as festas que se celebram em todo ocidente são festas romanas não mais festas bíblicas isso aí já está comprovando a profecia de Daniel 7 25 mudou o calendário e as leis as leis ele quer mudar as leis que lei a lei de Deus porque as leis humanas as constituições elas são decorrentes da lei basilar a lei basilar é o decálogo então quando a lei que é o decálogo diz não matarás como se mata não roubarás como se rouba e interessante que os sistemas de justiça das nações aquecem esse novo modelo legiferante ou esse novo modelo legislativo no que diz respeito a aquecer novos padrões que não sejam os padrões judaico-cristãos esta é o espírito da grande babilônia que já opera no mundo e que vai se amplificar exatamente no momento em que o anticristo estiver operando na sociedade eu tenho quase que certeza que o anticristo já vive nesse tempo ainda não revelado por isso que nós estamos vendo a nossa sociedade brasileira e humana se decompondo em seus valores e nas leis que são leis divinas e que faz até pouco tempo eram leis constitucionais que hoje estão sendo alteradas a gente precisa realmente ter uma atenção muito, muito especial a gente está falando de corrupção chamando a atenção para a questão da corrupção mas vocês já falaram que não é só a corrupção existem as outras questões a segurança pública a gente viu aí saiu essa semana o mapa da violência no Brasil colocando o Brasil aí 10% de todos os homicídios que acontecem no mundo acontecem aqui no Brasil 10% em 3 semanas aqui no Brasil a gente mata mais pessoas o Brasil mata mais pessoas do que se matam em 3 meses no total de todas as guerras civis acontecendo no mundo inteiro o Brasil precisa de Deus o Brasil precisa de Deus o povo brasileiro precisa se ligar e retomar Deus trazendo Deus para o nosso país que cuidado a gente precisa ter e como a gente atentar para a questão dos falsos profetas eu não estou me referindo ou dizendo que a Cindy Jacob seja uma falsa profeta de maneira nenhuma foi feita a profecia eu vou postar no nosso face você vai ver é impressionante me chamou muito a atenção eu acho que é uma profecia colocada para esse tempo mas a gente sabe que tem muita gente por aí dando profetada como ficarmos atentos para o que é verdadeiro e para o que não é verdadeiro até porque está na Bíblia mas a gente sabe que Deus vai levantar pessoas para estarem como vocês estão fazendo aqui hoje chamando a atenção e alertando o povo para a verdade bíblica eu achei muito interessante da palavra do pastor Edinalda que a grande Babilônia está em todos os lugares eu achei isso muito interessante porque a gente costuma pensar no reino ver os filmes colocar em categorias tanque mas onde tem um ser humano com o pecado ela está espalhada então é um alerta extremamente importante e eu também não tenho assim um conhecimento mais aprofundado sobre a profecia dela em específico mas eu gostaria de salientar também uma das coisas que a questão da corrupção tem nos colocado como a questão educação tudo bem eles são corruptos eles devem ser punidos mas os corruptos no governo eles surgem também de uma sociedade então eles são nossos representantes então a corrupção ela também está em todos os lugares estou pegando uma carona no que ele falou e trazendo de certa forma bons ambientes tudo bem será que se nós estivéssemos lá com tanto acesso a essa tentação vamos lembrar da tentação de Cristo ou seja ele diz assim não ceda a tentação mas ele foi tentado e resistiu a tentação ou seja ele venceu a tentação será que essa questão da ética dos ensinos éticos se estivéssemos lá procederíamos de forma diferente faríamos diferença me dá uma partezinha Francisco olha só a profeta disse que os potestades seriam destronadas ninguém ninguém vai destronar potestades imprincipados se não Jesus quando voltar esse ciclo de substituição dos governos até por este caso da corrupção de tudo isso que nós estamos vendo de impeachment e outras situações isso faz parte do jogo democrático é legal é jurídico é técnico é civilizatório não é mas sai um grupo entra outro e mesmo que a figura central do governo não se articule com a corrupção a periferia que está em torno do governo se corrompe o que vai ser destronado é a potestade que está no homem porque não é o sistema que é corrupto corrupto é aquele que elaborou o sistema é o ser humano então esse destronamento da corrupção no Brasil não se dará nesse tempo só se dará quando Jesus voltar porque o homem está corrompido por natureza e a profecia até Paulo escrevendo a Timóteo diz que nos últimos dias seriam dias de tempos trabalhosos o homem seriam arrogantes blasfemos corruptos inimigos de Deus desobediente a paz então isso é uma verdade bíblica que não cessa com a profecia de nenhuma pessoa no nosso tempo porque ela terá um cumprimento escatológico que só será aplacado com a volta daquele que verdadeiramente julgará reinará com justiça sobre todas as nações no nosso tempo querida Celeste nós caminharemos de mal a pior não estou dizendo que o Brasil não tenha altos e baixos e que não vai melhorar creio até que sim mas o sistema como um todo está corrompido está condenado e fadado ao fracasso absoluto só restaurável pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas a própria Bíblia e no que o Senhor mesmo leu anteriormente inclusive dá um caminho se não de solução mas um caminho onde é o caminho cujo caminho é o que a gente tem que trilhar para melhorar essa realidade é de ensinar as crianças né ensinar o filho é criar valores preparar novas gerações para que elas entendam as famílias preservando os seus porque o sistema está condenado e a gente vê que uma das coisas que acontece nesse tempo é a quebra de núcleos familiares né as famílias se dividindo os meus os teus os nossos e isso trazendo uma menor proteção uma menor cobertura para as nossas crianças as crianças crescendo no maior no ambiente de menor segurança de menor afetividade o que as expõe para uma sociedade onde o que vale é o que eu tenho e não o que eu sou sem dúvida e isso é super importante que a gente tenha atenção e que a gente possa é atentar para o que nos orienta a palavra de Deus como sempre né de cuidar do indivíduo porque é cada um de nós que vai promover essa transformação ou o caminho de transformação é o Senhor agindo em nós né e não a gente ficar sempre esperando que o outro o outro não faça ou o sistema ou o governo as políticas públicas enquanto isso eu não mudo as minhas próprias políticas gente eu tenho que ir para o nosso último intervalo e volto para os nossos comentários finais tá legal vamos lá isso aí a gente falando sobre o Brasil a corrupção profecias bíblicas sobre isso excelente reflexão eu acho que muito muito interessante todas as colocações aqui participação de vocês preciosas mesmo e acho que a gente vai ter que falar muito mais sobre esse tema muito mais sobre esse tema ainda o tempo está curto eu tenho que agradecer só a participação gostaria de falar mil coisas mas agradecer a participação de vocês comentários finais começo pelo Francisco também eu só tenho a agradecer né e como eu tinha comentado anteriormente você aqui é uma copartícipe pela maneira como o Espírito Santo vem nos usando para falar da sua palavra agradecer a presença do meu amigo pastor Edinaldo e de todos que estão assistindo que isso possa ser o início de reflexões e de busca junto a palavra de Deus amém eu faço bi as palavras de Francisco no que diz respeito a sua moderação inteligente não é e provocativa e que oferece ao telespectador exatamente esses elementos para reflexão debater com Francisco não é um debate é um coloquio porque se faz de maneira muito inteligente e eu creio que isso tudo será de proveito para o telespectador deixarei aqui um texto poderão correr cavalos na rocha e lavrá-las como bois no entanto haver estornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em corrupção quer dizer é o cenário da sociedade dos dias atuais Glorinha um beijinho para você e até a próxima a paz do Senhor é isso aí eu quero encerrar esse nosso momento de debate com um lembrete não é à toa que o Senhor ele nos coloca ele nos incita a pensar o tempo todo do que a igreja de Cristo é cada um de nós nós indivíduos somos a igreja não o templo de pedra mas individualmente essa igreja precisa ser preservada e será e depende de cada um de nós muitíssimo obrigada mais uma vez obrigada a você que participou conosco e a gente vai encerrar o programa com boa música e quem vai cantar para a gente é a Sara olha só tem aqui o DVD a Sara está aqui ao vivo muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco eu que agradeço eu que agradeço vamos cantar Deus está no controle é isso aí ele está então canta para a gente paz chega de mim Vê pelo que vê, você precisa crer, o justo vive é pela fé Por que se preocupar com amanhã, se cada dia basta o seu mal E justo não ficar desamparado, não, nem amigar o pão, não, não Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo Deixa eu te dizer, o Deus está em seus, na providência Especialista em impossíveis, tudo ele pode fazer Então deixa acontecer Então deixa acontecer Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo Em vezes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas Restaura meu vigor, guia-me nas vereiras da justiça Por amor do seu nome, por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo Na tua vara, o teu cajado me protege Preparas um banquete para mim A vista dos meus inimigos Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo